Aí, Baleã! Assiste o Duleu fazendo surpresa pra Nath no quarto no México. Já vamos. Joguei um dardo no mapa do Brasil e fui aonde caiu. Provavelmente caiu em Foz do Iguaçu, porque foi aonde ele pegou e falou que ele tava querendo ir. E ele pediu uns contatos de lá. Então, eu já estou dando um spoiler. Eu acho que é isso. Caiu em onde? Represa de Itaipu. Caiu no meio do mar, eu sabe. É onde fica aquela usina. Você tá aqui, Zé Lula! Foz do Iguaçu. É isso aqui? Vamos, toma aqui, você, né? Vamos lá. Cara, essa veste é muito fabulosa. É a maior maravilha da dinharia que existe no Brasil. Essa veste vai ser maravilhosa. Vamos, vamos, vamos. Você não é feliz, cara. Essa ficou com o meu coração. Beijo, Mario. Tá em slow motion? Tá rico, hein, Balian? Tá com um compas? Pô, mas você sabe ir pra lá? Porque não tem a menor ideia. 1.172 quilômetros. 12 horas e meia. Vamos nessa, agora começou. Fizemos a primeira parada pra... Ele foi de carro! Meu Deus! O cara tá mais preocupado com esse horrível Big Brother Duke com o jogo dos Lakers. Que vergonha. Dei abastecer o carro. Agora a gente tá pensando o que a gente vai fazer. Lucas, o que tem pra fazer numa usina hidrelétrica? Luz! Fui na usina só pra carregar meu celular. Eu tava fiquei pensando em cortar o cabelo em Foz do Iguaçu. Como a gente pode falar isso? Navegando muita gente, pode levar. Tinha um carro aqui, tem um restaurante. Inclusive, tem um trajeto que é meme na internet, que é Rolândia, Pau dos Ferros, Pau Miúdo, Pau Brasil. Tem mesmo. Rolândia é aqui do lado. É aqui perto de Apucarana. Um pau grande. A gente podia fazer um vídeo rodando em todas as suas cidades. Ai meu Deus, eu não sei o que eu pego. É isso aí pessoal, não foi dessa vez. Vamos pra usina, vai. Enquanto fazemos essa maravilhosa viagem de carro, eu preciso falar pra vocês. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Quem que é agora? Bang? Blaze? Binomo. Binomo. Foi a Binomo. Erramos já. Uma plataforma de negociação online, onde você precisa de apenas um celular ou computador com acesso à internet pra você poder fazer uma negociação de sucesso. É uma ótima forma de você fazer uma grana extra aí na sua casa. Mas como se trata de um investimento, é recomendável apenas para maiores de 18 anos. E eu vou fazer uma negociação de sucesso aqui dentro. Sabe o nome do time? Boa noite. Estamos aqui pessoal na divisa de estados entre São Paulo e Paraná. Adentramos no Paraná. Que represa que é essa aí? Essa é a represa Paranapema. Quer conhecer? Rio Paranapanema. Isso é? Paranapema? Paranapema. Paranapema? Paranapema. 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 Tem dois motivos plausíveis pra citar aqui. Um, alguém se cagou inteiro. Dois, alguém morreu. Vocês vão pescar aqui na represa? Vamos, bruto aí. Vai pegar um peixão? Calma. Fez amizade com o pescador, ele mandou a gente descer pra ver ele conseguir um peixe. Vamos pescar um peixe com ele. Ei, chef, vocês moram por aqui mesmo? Moram lá em Assis, longe. A gente mora em... Assis é longe. São Paulo. Vai longe. A gente pegou o mapa do Brasil e jogou um dardo. Aí a gente tá indo pra onde o dado caiu. Caiu lá na usina de Itaipu. Essa Itaipu, você tá fora da rota. E ela não vai. Você vai, mas vai quebrar a cara. Tá andando à toa mesmo, mas vai. Tá chegando? Não. Tá chegando? Não. Tá chegando? Não tô chegando? Não tô chegando? Não! Por que gritar? Cara, mano. Não tô chegando? Não! Por que gritar? Vocês viram quantas horas deu ali no mapa? 720 quilômetros. Deu 9 horas e meia de viagem. Mas nem fudendo. Manda salve, PF, lindo. Salve, Lyle. Nem fudendo. Já estamos aqui no estúdio do Scorpion Gamer. Ó, Scorpion. Ele é o nosso contato aqui em Foz. Diz que vai levar a gente pra usina pra eu poder carregar o meu celular. Essa é a nossa sidequest. A gente vai carregar o meu celular, a usina hidrelétrica que abastece todo o país. Ele veio pra cá e não tava com muita noção. Mas Foz tem mais coisas. Tem mais coisas pra gente fazer. Tem. Tipo, no Paraguai. Passeio de barco, onde a gente vai entrar dentro das cataratas. Um barco. Se a gente for no bar do gelo, mas de uma forma diferente. A gente vai com bar de gelo, sobrevive nesse calor. Tá mais quente do que o Nordeste. Bar de gelo é legal que o copo é de gelo, a bancada é de gelo. Chegar no bar de gelo pra pagar com uma forma diferente. Como que você te paga no bar de gelo? Assim. A gente vai carregar o celular na usina hidrelétrica e a gente vai no bar de gelo pagar com a carteira de fogo. Tem mais uma coisa. Você tem medo de altura? Aqui eu tava claramente me divertindo, mas porque eu não tinha prestado atenção no que o Scorpion tinha falado sobre medo de altura. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos conhecer o museu de cera. Quem tá aqui? Dreamland. Ó, e a gente foi lá, hein? Pelador do museu de cera. É o que a gente errou, tá ligado? Devia ter vindo aqui de noite. Próximo, a gente fala. A Camille mandou assim, gente, se o Renan demorou um tempão... Esse cara de camisa vermelha parece o Bruno, o amigo do Felipe Neto, cacacaca. Não sei. A Camille no chat do YouTube falou, gente, se o Renan demorou um tempão pra contar que ele era bombeiro, imagina pra assumir o relacionamento. Isso é verdade. Isso, cara. Tô louco. Pensamentos. Ah, eu fui e fiz... Meu Deus do céu. Não vou nem falar. Esse ano, no Caribe, todo mundo do canal vestido de pirata no Caribe. Ô, faraó, vem cá, faraó. É o seguinte, a gente tá aqui nas maravilhas do mundo e todo o cenário que a gente passar, a gente vai bolar um vídeo pra gente ir até esse lugar do mundo e gravar o vídeo. Você que é o faraó? Aí a gente tava pensando em ir no deserto do Saara pra fazer um castelhinho de areia e ir arrapar fora. Pode? Tá liberado, pode ir. O faraó liberou. Fui na torre de pizza, comi um pedaço de pizza e ir embora. Aprovado. Fui na França com meu pão francês e ir embora. A pão francês na França é só pão. Exatamente. Fui na Rússia só pra andar de montanha russa e ir embora. É um bom. Esse é bom. Fui na Índia só pra fazer uma fila indiana. Fui na Austrália só pra tirar uma selfie com o canguru e ir embora. Comi um ovo de páscoa na ilha de páscoa. Fui até os Estados Unidos só pra dar dinheiro pro Mr. Beast e ir embora. Tá precisando ele, tá precisando. Pessoal, com o oferecimento da Bang, a gente vai conhecer o bar de gelo que tem aqui em Foz do Iguaçu, onde tudo é feito de gelo. Eu fui aí e tomei nove caipirinhas em 30 minutos. Preciso tomar um gole aqui, calma aí. Eita! Ó, ele abriu o Bang, meu Deus do céu! Aruan vai ter CDL hoje? Cara, eu acho que é o primeiro influenciador que mostra abrindo um Bang, viado! O que que é isso? Impossível isso! Onde tudo é feito de gelo. Mas antes eu preciso tomar um gole aqui, calma aí. Eita! Que delícia, meu amigo! Caralho! O Bang no bar, o Bang já não viu! Bang! É o reinado do Bang, pessoal! Olha só! Que laça maravilhosa! Mais coisa pra ver aqui, tá? Tá me entendendo aqui porque o cenário é escrito, só fotos com a equipe... Vida, você tá no top 1. Ô, louco! É sério mesmo? Ah, mano, nós é pica e o resto é buraco, ladrão, caralho! Já deixa o like aí na buia, deixa as fogueirinhas aí, hein, mano? Molecadinha, se você puder, mano, segue nós na buia, segue nós também no canal de corte, pelo amor de Deus, deixa like no YouTube, deixa like na buia, fogueiros, caramba, faz tudo, mano, é tudo nosso. Equipamento profissional, que não tem ninguém aqui. O que você tá fazendo aí? Tô com sono, preciso de uma energia. Tem um copo de gelo aí, muito obrigado, meu amigo. Me dá, me dá, me dá uma caipinha. Ele precisa de energia, pessoal, vamos dar um pouquinho de energia pra ele, vamos ver como é que você tá. Tá, durou com o choco? Deixa eu bem adorado. Vou tomar esse Bang geladinho aqui, ó. Que gostoso? Bang, é bom demais, é energia. Adquira esse produto, cumpre, gaste seu dinheiro. Se é o site que você tá fazendo aqui embaixo da tela, use o código PARINHA10, pra quê, Gabriel? Garantir 10% de desconto. 10% de desconto. É isso. Tá vendo o binguim aqui? Sabe qual é o nome dele? Fowalski. Fowalski, relatório. Agora pula. Ah, não. Mano, os caras são malucos, cara. Agora é a SideQuest. Os caras são malucos, mano. Acho que a gente vai pagar a conta do bar de gelo usando uma carteira. Solta fogo. Pô, tu vai pagar a conta aqui, cara. Pagar a conta aí. Pagar a conta aqui, ó. Eita, frela. Hã? Pagar a conta aí. Eita, frela. Fomos expulsos. Ah, eu fui nesse negócio aí também. Achei muito massa. Para, para, para. Eu vim da caravana, esse velho forrote. Não, não, não. Para, para, para. Não pode fazer isso não. Eu tentei fazer lá, eu tomei mó comida de rabo, hein. Segura isso aí, bicho. Segura aquela mulher que foi pro lado de bungee jumping, o cabo não tava preso, ela foi direto. É pensamento expositivo. Vai me empurrar? Não, calma. Pode sentar. Ih, pô. Isso aguenta quantos quilos? Toneladas, 22 toneladas. Se eu morrer, vou morrer, pode buscar. Não, Davi. Não, Davi, não tá preso não, Davi. Davi não me empurra, Deus. Ele falou que ele ia me empurrar. Calma! É mó, é mó curtinho isso aí, mano. Mó de boa. Aí, ó. Fala, 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 cair. Alguém pega. Alguém vai ali e pega. Mas e se bater na cabeça de alguém? É pronto? É suave, ó. Finalmente tá chegando. Falta apenas 11 minutos para o melhor passeio da história da vida do Brasil. É a usina de Itaipu, meu amigo. Melhor maravilha da engenharia. Não tem nada mais legal que isso, cara. Nada. Uma usina. Pra carregar o celular lá? Dá pra ser carregado 50 milhões de celulares. Ó, o cara tá me vendo sonho. Quando eu fui lá em Foz, eu não fui nesse negócio aí, não. Na usina o pessoal tá recebendo. Pra usina. Enquanto isso, eu vou carregar o celular na maior usina hidrelétrica do país. Observe toda a majestuosidade dessa incrível maravilha tecnológica. O que é isso aqui exatamente? Escada? Sim. Fazer luz, dar um trampo danado. Boa, dar um trampo. Sabia que carregar o celular dava tanto trampo. Achei que era só botar na parede e carregava. Essa aqui é a maior arruela que eu já vi em toda a minha vida. Arruela? Essa pesa 20 toneladas. Imagina um tubo de 10 metros e meio de diâmetro, passando 700 mil litros de água por segundo. Segundo. Sétimo maior rio do planeta. Bom pessoal, estamos aqui dentro da represa de Itaipu. Isso aqui é o esquaduador. Quando o nível do rio está muito alto, eles abrem aquelas portas gigantescas e aí vem uma carambada de água, assim, ó, e aí cai tudo por aqui. É um espetáculo absurdo. Eu estou dentro do livro de geografia. Sabe onde a gente está? Não, Ataca o Titan. Está saindo um titã ali agora. Está ali. Caralho, Ataca o Titan, porra! Bom pessoal, chegou a hora. O nosso dado caiu na represa de Itaipu. E o melhor lugar para a gente ter acesso a ela é dentro da usina de Itaipu. Então a gente está aqui dentro da usina para poder ver a represa. Caralho, que louco! O dardo gigante lá. A guia do passeio falou que todas as águas de todas as cataratas da região passam dentro de uns duros daqueles. Então vamos lá conhecer para ver se é isso mesmo. Pessoal, agora a gente tem, do nada, um passeio de helicóptero para poder sobrevoar as cataratas, inclusive sobrevoar a garganta do diabo. É a primeira vez na minha vida que eu ando de helicóptero. Não, eu já consegui fazer a prueza. Ah, eu acho que não vai ter o vídeo. Não vai. Mas eu simplesmente, a primeira vez que eu andei de helicóptero foi com o comandante Hamilton. Quanto você gastou nessa viagem? Tudo? Tudo mesmo, chat? Tá, vamos lá. Passagem. Uns 3 mil. Airbnb. Uns 2 mil. Balada. Aruan, faz tempo que você fala que vai reagir e não reage, por favor. É sério, assisti o vídeo do Renato. Essa viagem está muito estranha. Mas ô Paulo, eu tenho que ver isso depois quando... Gente, eu acho que não deu nem 10 mil reais não. Acho que foi 7 mil só. Eu não gosto de gastar muito não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, que dinheiro vai dar um hotel. Sai, sai, sai. Ai, 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 ai. Que medo do cão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Homem, 10 mil. Não. 7. 7 mil no iPhone. Vamos lá, vamos lá! Já que você pagou tudo nessa viagem, paga um cruzeiro. Vou, vou pagar sim, nunca fui num cruzeiro também, ou, na verdade, queria ter ido nesse cruzeiro que a Babia Voltan foi. Devia ter sido top, viu? Pensei que eu ia morrer todos os minutos do passeio. Ele virou em cima da catarina, que a janela do lado tava assim. Virou de frente. Virou o chão do helicóptero. Caralho, já era. Vai fazer assim, já era. Acho que eu me caguei. Quero correr atrás do homem do lado. Bora, bora, bora. Caralho, botou. Essa é uma das surpresas que... Qual será a próxima Rafaela? Não sei. Estamos aqui com a fauna nativa. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um hamster gigante. Ele é muito bonito, ele foi... Foi criado em laboratório. Não tem. Caso você não saiba, a usina de Itaipu começou, na verdade, com várias dessas capivaras correndo naquela rodinha. A língua portuguesa perdeu a oportunidade de chamar o plural de capivara de capivares. A gente tá aqui no Brasil, do outro lado da Argentina. Olha a quantidade de pessoas e a bandeira da Argentina lá. É muito grande. Nossa! Olha a baforada de água aqui, cara. Que isso, cara? Meu Deus! Dá um barril pra descendo isso aqui agora. Fica fast! Uh! Tá me dando vontade de mijar. Um dinossauro! Volte aqui! Fique dentro dele. Piozinho vai comprar outro carro? Descobri aqui. Deixei, deixei. Nossa, ele lambeu tudo menos água. Onde tem aquela bandeira da Argentina? Parece um lugar que eu quero ir, um lugar seguro. Tá bom. Uh! Sabe o que seria foda? Se a gente descesse pra olhar as cataratas dentro de um bar. Quando a gente entrou, cheio de câmera, equipamento... Pessoal do ano já ficou triste. Falou, pô, ri youtuber, mano. Não acredito. Por que isso sempre acontece? Pô, ri youtuber, cara vai ficar gritando, fazer palhaçada. Quero fazer história pra pagar contas. É! Não queria falar nada não, mas o passeio foi uma pergunta do senhor. Ah, cu que safari, hein? Pago tudo menos a passagem, né? É mais ou menos isso. É o barco passa de passe das cataratas. Tá preparado pra tomar seu primeiro banho? Primeiro banho 2022. Esse banho vai ser daqueles. Óbvio que é o barulho que o Makuku faz. Makuku! Makuku! É um pokémon. Ele fala o nome dele. Vamos fazer uma trilha agora aqui. Antes de pegar o Makuku. Ah, eu já fui nisso aí. Depois de ir pra Amazônia, vocês viram que eu sou um cara chegue sobreviver no mar. Todos nós aprendemos junto. Todos somos. Todos somos. Não tenho nenhum problema em entrar no mar. Nada da minha bala. Tá praticamente dentro do meu sangue, dentro da minha natureza. Ela tava tipo na minha cabeça Quem não sabe, o Lucas, que é o nosso câmera-me hoje Tem aracnofobia Mas, coincidentemente, o super-hoteiro favorito dele é o Homer Desde 2015, tu já tinha 10 milhões de inscritos? Acho que não Mano, o Baleão é muito doente É o seguinte, quem gosta que a chuveira que dá um grito? Esse passeio é muito tranquilo, o que vai dar errado? Caralho! Acabei de tomar banho no maior chuveiro do mundo Caralho, cuzão! O vídeo foi esse então, deixa o like, deixa a sua sugestão de vídeo e até a próxima! Mano, o Baleão é maluco One more time, one more time, one more time Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON